Violência, Carlos! Fogo! Olha, é bom que está calmo, que eu tenho uma conversinha muito séria contigo. Uma conversa muito séria? É. Ai, 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 ai. Tu não me digas que estás... que tens... não. Não, Carlos. É antes disso. Ah! Fátima, é que tu quando não trocas os bês pelos bês, eu beijo logo que não vem aí coisa boa. Então, mas antes dos bebês, vêm os treinos, Fátima. E antes dos treinos, vêm o que é, Carlos? O casamento. O meu sonho de manhã. Oh, Fátima, mas nós ainda não temos o dinheiro para a festa, amor. O teu pai não está a trabalhar assim há tanto tempo. Amor, é como o Tony diz. Só o dinheiro não faz tudo. Fogo. Eu quero casar, amor. E olha, o meu irmão saiu da frisa. É bom a gente aproveitar antes que ele volte lá para dentro outra vez. Então, e... E a minha patroa? Não foi dar a volta ao mundo? Foi, é o que é o Costa. Então o quê? Queres o quê? Quando a gente foi de lua de mel, combina com ela aí num aeroporto qualquer, e ela passa para cá o envelope. O que é que é mais importante para ti? Meu folhadinho de cintra. És tu, amor. Caramba, amor. Se não pode ser um casamento de três dias, olha que seja de três horas que se lixa. Só... Eu quero é ser esposa. Mas eu tinha te prometido uma boda inesquecível. Daquelas mesmo... Cá! Melhor ainda que um casamento cigano. Olha, então veja se deixas o inesquecível porque eu só quero a boda. e acabou-se a conversa. Ah, Fatinha... Olha, Carlos. Não estou a gostar nenhum ponto dessa tua conversa. Isto é o seguinte. Ou me levam-se ao altar ou acabaram-se as fichinhas para o carrinho de choque. O quê? Fátima, isso é terrorismo, Fátima. Estás a fazer a turma? Ah, é? É. Ah, é? É. Então, azarito, que eu dou um jogo com as armas que tem. Caramba, Carlos. Olha para mim, pá. Ah, eu agora tenho tudo em cima. Mas eu estou a ficar trintona. Tudo bem. Tudo bem. Pronto, já percebi. Que me vistam o facto de grilo. Pronto. Vamos casar, Fátima. Vamos casar. Olha, e não é por me teres ameaçado. É porque eu te quero mais a ti do que ao nosso morinho na nossa seleção. Percebe, Fátima? Ah, bem, Carlos. Olha, se quiseres vamos já à conservatória. Vamos, vamos. Vá. Bora. Anda lá. Vais-te armar ou o quê? O quê? Eu não ando a comer de sono. Sei muito bem que se não está aberto a esta hora. Pois não. Pois não. Quer dizer que... Eu ainda me posso pôr na fila do carrocel. Não posso. Não vai a dar necessidade. Eu vou-te dar um fripá para a fira toda. As beijos que tu quiseres. Dente-se. E agora... Thank you. Então... ... 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